Sejam bem-vindos. E aí, galera, beleza? Aqui foi realizada a primeira missa do Brasil depois do descobrimento. Quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, ele chegou aqui em Porto Seguro, foi em sua embarcação. E aqui foi colocada, acho que a primeira, eles fizeram a primeira missa, né? Da Igreja Católica, foi celebrada aqui nesse local, no ano de 1500, então aproximadamente 523 anos atrás. E aqui foi feita toda essa estrutura aqui para fazer essa marcação aqui histórica. Aqui na placa que fala para se abrassar 500 anos do Brasil, na presença do excelentíssimo senhor Jorge Sampaio, que foi o presidente da República de Portugal e do excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente da República Federativa do Brasil. Então, galera, isso aqui vai ser um dos maiores marcos do Brasil aqui. Um dos maiores marcos do Brasil, início da igreja do Católicínico aqui no Brasil. E aqui em Porto Seguro, aqui, eu estou aqui, em Coroa Vermelha, né? Uma praia muito belíssima aqui do lado, ali, ó. Uma praia muito top. E aqui para trás tem várias aldeias indígenas. Tem bastante índice, não só no Amazonas, mas aqui em Porto Seguro, tem várias aldeias indígenas. Então fica a dica, quando você vier aqui em Porto Seguro, dá uma passadinha aqui em Coroa Vermelha e vem aqui nesse ponto turístico maravilhoso aqui. Valeu, galera!